Olá, marromelos confinados, eu sou o Leandro Walsh com mais um vídeo especial para a sua quarentena e dando uma passadela na nossa playlist querida de Óleo no Monstro, vi que faltava um dos membros mais proeminentes dessa classe de pessoas que resolvem inflar os seus músculos de forma mais artificial ainda do que as kevas tradicionais que a gente já conhece. E este irmão está na sua tela agora. Cara, ele é Greg Valentino e se você nunca viu o Greg Valentino e não sabe quem ele é, muito provavelmente você deve ter visto alguma fotografia dele na internet ou alguma coisa porque é bizarro, hein? O humano é bizarro demais e ele que não era assim, disse que competiu natural durante um tempão, ele já treinava musculação há mais de 20 anos quando começou a tomar os produtos e alega que nestes braços, ombros, trapézio, blá blá blá, não é sintol, não, nenhum outro óleo de preenchimento, ele faz apenas a tradicional montagem que os atletas profissionais, amadores hoje, fazem também para corrigir um ou outro ponto fraco que é você em vez de ficar diversificando os seus pontos de aplicação, você vai tudo no mesmo lugar sempre o tempo inteiro e aí aquilo vai causando uma inflamação e o negócio vai ficando desse jeito aí. Acredite quem quiser, né? Porque aí nós estamos falando de bastante coisa, inclusive o pessoal fala de sintol, de ADE, um monte dessas coisas, mas um dos expoentes também mais famosos na atualidade da nossa playlist, o Hulk Bazu, que teve um dos seus bíceps cortado fora, eu acho que o tríceps, agora não me lembro, ele disse que era vaselina, que não era nenhum óleo nem nada disso, também não deixa de ser um lubrificante, né? Vamos dizer, vamos pensar nisso. E o Greg, ele tem uma sequência de vídeos bastante interessante que ele mesmo gravou e eu vou deixar esse mini documentário aqui na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade de ver, não vou colocar aqui porque o YouTube provavelmente vai diminuir muito o alcance do vídeo e aquilo retrata uma situação que aconteceu. Porque o cara para ficar desse jeito é que, ó, demorou, né, galera? Bastante. Aí o cara já está acostumado, ele se conhece, conhece o próprio corpo, sabe fazer as coisas tudo direito. É a hora que a cagada acontece. Sabe quando o motoqueiro acha que sabe andar de mossa? Não, estou arrasando. Mas pode escrever que vai tomar um tombo, assim, daqueles bem reveladores, né? Porque moto não aceita esse tipo de coisa. E aqui é a mesma coisa. O que é que acontece? O negócio de cair, o arpão caía no chão e ele soprava ali, espetava de novo e a vida era assim, linda. Olha, eu faço tudo, eu aconteço, eu sou super homem. E aí o que rolou? Teve uma infecção muito séria, uma febre forte e mais e melhor do que isso. Ele tentou se operar em casa. Então ele metia o arpão e estava tentando drenar aquela situação que estava acontecendo ali. E ele filma isso, inclusive várias partes disso tem nesse pequeno documentário. Se você gosta de cenas bizarras, eu recomendo vivamente. Entretanto, ele viu que aquilo não estava dando certo, foi por uma emergência e o bíceps dele teve que ser, né? Obviamente aberto e drenado. Aqui a gente tem uma fotografia que mostra bastante isso, né? Aqui no bíceps esquerdo você vê um roundness, né? Você vê formas bem arredondadas, né? Um bodybuilder mesmo com uma musculatura bem proeminente. Um negócio definido, né? Dá pra ver de bastante de longe isso aqui. Se abrir a mão aqui, deve conseguir coçar a parte de cima do bíceps. E esse lado aqui que está meio retão, né? Também pra que ter dois braços igual, né? Olha que coisa tão sem criatividade. Esse aqui foi o que foi aberto e foi drenado no hospital. E essa aqui é uma fotografia bem rápida daquilo que foi drenado. E olha só como é que é forte demais. Olha o bíceps quase encostando na mão aqui e o antebracinho de uma menina de 12 anos, né? Essa fotografia aqui, Greg, tinha 15 anos, né? Uma vasta cabeleira e um shape bastante respeitável pro moleque novo. E aí a transformação da sua cabeleira e do resto da sua estética começou a ficar meio estranho. Olha esse bigodinho aqui. Isso aqui não dá nem pra Classic Physique, bicho. E ainda bem que rapou a cabeça, hein? Porque essa peruca aqui, hum... Greg, que tá com 60 anos, essa fotografia aqui é de quando ele tinha 18 anos, né? Começando as suas competições. Aqui já com 19 anos, um shape bastante respeitável pro moleque novo. E dito natural. Ele disse que ficou mais de 20 anos competindo... Competindo não, né? Treinando natural e participou de várias competições. Ele é de 1960. Tá pra fazer 60 anos daqui a alguns meses. Mano que se autodeclara com 70 e tal centímetros de bíceps, 78, sei lá. Um caminhão de centímetros aí daquilo que ele chama de bíceps. Ele que era casado, tinha dois filhos. E aí começou a entrar nessa vida porque ele tem 1,65m extremamente complexado por causa da altura econômica. Começou a aplicar os produtos. Começou a ficar visível para a sociedade, né? Segundo ele, ele gostava demais dessa atenção, desse pessoal cumprimentando, querendo ver, apontando o dedo, muitas vezes. Um cara que gostava da atenção pela negativa, né? Na verdade, porque isso aí é extremamente bizarro. Não estou condenando. Eu acho até muito bom que ele goste disso, essas bizarrices e tudo. Porque se ele não fizesse um negócio desse, a gente não ia ter assunto pro vídeo hoje. Porque tá sem competição, né? Tá difícil arranjar assunto aqui pra esses vídeos. Pelo amor de Deus. Olha o bíceps, mano, caindo em cima do antebraço. Ele que é o cara mais famoso dessa cena de... É, disso aí que vocês estão vendo. É tipo o Arlindo Anomalia da América. Ele não é o pai das aplicações locais. Muito menos o pai do Sintol e nada disso. Mas sem dúvida, ele é o cara que na época dele, né? Há 20 anos atrás, ele foi o cara que despontou pra mídia com esse look, né? Com esse visual diferente. E até hoje é o cara mais famoso desse ramo e dessas... Estilo de vida, né? Desse estilo de vida, vamos dizer assim. Então, voltando lá. Como ele não era casado, tinha dois filhos. A mulher descobriu que ele tinha uma namorada, que era uma mulher meio barra pesada. Botou o mano pra fora de casa. E aí o negócio de venda de produto se alavancou demais. Porque aí, quando você usa um monte, você chega em casa. O camarada vê aqui, ele também quer. Aí o outro também quer. A hora que ele viu, ele já tava vendendo pra um monte de gente. Inclusive, quando ele foi preso, né? A polícia encontrou em torno de 75 mil dólares em produto com ele. Isso já tem mais de 20 anos, mais ou menos. Essa namorada era bastante barra pesada. Já tinha ido pra jaula em torno de 11 vezes, quando eles se conheceram. E hoje, Greg Valentino é um cara muito assíduo nos canais de bodybuilding americanos. Ele tem meio que livre acesso ali à galera toda. É um cara bem articulado, um cara inteligente. Fala bem, faz boas perguntas, dá respostas melhores ainda. E ficou tipo um cara meio querido pela mídia, né? Desses mano que fala real e não sei o que. Olha como é que ele circula. Muito bem em volta da turma toda. Um cara super famoso e querido, né? Pela turma lá do esporte americano. Só que, infelizmente, ganhou a fama por causa disso aí, né? E nós temos como está o braço de Greg Valentino hoje. Quer ver? E numa entrevista recente para o Generation Eye, uma superprodução, não sei o que é que, ele vai mostrar o braço dele. Eu acho que o câmera podia ter aproveitado um pouco melhor aquelas imagens. Ele mostra, obviamente, arrependido, né? Por tudo, mas, na realidade, também, se não fosse tudo isso que ele fez, não teria essa fama toda. Olha só o jeito. Olha o que que sobrou. Sobrou uma azeitona ali, praticamente. Cadê a câmera no lugar certo agora, minha gente? Ô, Generation, ajuda a nós aí. Agora veio. E aí, umas pelancas. Nada muito diferente para um homem já de 60 anos, né? Mas você quer ver de novo, não quer? Eu sei que sim. Vamos ver, então. Olha lá o que que sobrou. Bem pouca coisa, né? Bem pouca coisa, infelizmente. Desejo tudo de bom para o Greg Valentino. Desejo que você deixe aqui um like bem gostoso. Que você confira se a sua inscrição ainda está aqui no canal. Afinal, já estamos com 140 mil inscritos. Eu gostaria muito que o YouTube não te desinscrevesse, como ele tem feito aí algumas vezes com vários dos nossos seguidores do canal. Beleza, galera? Muito obrigado, então, por ter assistido esse vídeo. Fiquem com a gente e até o próximo.